Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E hoje, trazendo um jogo diferente Pois bem, estamos no Among Us Espero que minha pronúncia esteja correta aqui, né? Meus ingresos, é muito bom É um joguinho divertido, online Tá na Steam, é barato, 10 reais você compra ele Gente, jogo massa, irado Vamos lá Consiste basicamente no seguinte Você tem uma tripulação, você tem uma nave, você tem uma tripulação Só que dentro dessa nave pode ter um, dois ou até três impostores No caso são assassinos Eles matam a tripulação e a gente tem que, os inocentes, encontrar Os assassinos No caso aqui, eu tô jogando no mapa The Scouts The Scouts, que é a nave Com dois impostores, que é a melhor forma São dois assassinos pra dez pessoas, né? Então, dá pra ir, dá pra fazer um negócio legal Aí a gente, meio que escolhe a sessão Mas como, já tá tão tarde que eu tô gravando Que não tem muita gente jogando já, sabe? Assim não é, vamos ver Existindo dois impostores entre nós Aqui, a gente vê Olha só, tá rápido O cara, melhorou a velocidade A gente tem que fazer umas tarefas Tem não, esse preto aí tá confiando dele Vamos aqui na elétrica Tem umas coisas pra fazer aqui na elétrica Nossa, quem já morreu Vamos ver Quem foi, quem foi, quem foi o assassino Quem foi Alguém viu O Red achou rápido demais Ih, rapaz Será que é o vermelho? Será que é o vermelho? Ih, sei não, hein? Não ficou escuro Sei não, não tô gostando Ainda com o baixa S vermelho, não Vermelho suspeito Bom, são dois assassinos Nada impede Nada impede Você pode estar junto com o Sian São dois assassinos O que que esse moleque Confia Nossa Confia O cara vai voltar no vermelho Sei não O cara configurou a sala igual a bunda dele Tá demorando muito De volta aqui Vamos rodar Os comentários, né? Nossa senhora Preto Volta Só falta tu Aqui, ó Consagrada Rapaz, eu tô achando Sabe o que que eu tô achando? Que O preto Qual o nome do preto aqui? Consagrado É, o preto não tá voltando não Isso aqui é uma Pequena armadilha Que ele fez Pronto Eu acho que esse consagrado era o host da partida Aí o que que ele fez Ele colocou a votação infinita Pra trollar, entendeu? Gente que não tem o que fazer E gosta de trollar os outros Aí você tem que fazer as tarefas, entendeu? Aqui mostra as tarefas que eu tenho que fazer E eu aperto o tab Aí aparece Aonde eu tenho que fazer A tarefa Ó, aqui eu tenho que fazer um download Nossa senhora Oxigênio Vamos negar Vamos negar Vamos negar Vamos negar Vamos negar Valei Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr E errei o caminho E errei o caminho Agora eu vou fazer o upload Eu fiz o download Agora eu vou fazer o upload Agora Tá aqui na frente das câmeras aqui se tiver alguém na vigilância vai vir eu morrer então vamos aqui no medbay fazer aquela amostra que tava aqui ó agora preciso ir lá pra elétrica tá muito rápido o cara configurou tudo errado passaram a faca passaram a faca o cara saiu o cara saiu também aquela sala tava muito ruim o cara configurou tudo errado vamos ver aqui troca o nudes meu senhor jesus vamos ver aqui se eu já joguei com algum desses aqui esse inocente aqui eu já joguei com ele e sol vai achando com esse não silencio todo mundo eu sou o bandido eu beleza o segredo é fingir que tá fazendo alguma coisa porque como eu sou bandido eu não eu não posso fazer nada entendeu aí eu saio correndo porque se alguém me ver alguém me reporta entendeu eu tenho que vir aqui ó e fingir que tá tudo bem opa alguém achou um corpo será? quem é o assassino? quem? eu? 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 eu tava no reator meu povo pelo amor de deus as pessoas estão fingindo onde o corpo estava eu tava eu tava no reator eu tava no reator eu vou votar no nesse cara aqui que me acusou é ele ah velho todo mundo votou em mim bando de filho da mãe ah não fui descoberto o problema é que sendo fantasma agora você vira um fantasma não é não você pode ficar viajando e tal pelas paredes eu vou votar em mim ai justiça tem como sabotar também essas coisas com você é bandido não sei o assassino. Só que o problema é que eu não sei como é que vai passar a botar. A menor ideia é como é que vai passar a botar. Agora eu tenho que esperar o meu ajudante, né? Que era assassino também. Que é o Tonia. Tonia. Não, cadê ele? Deixa eu procurar o Tonia. Tá aqui ele. Toína. Toína, né? Tonia não é Toína. Se cuida, Toína. Se cuida. Não vai fazer bosta não, pelo amor de Deus. Corre, corre, corre. Ao menos o Finch tá fazendo alguma coisa, cara. Pelo amor de Deus. Perdeu a cabeça. Ih, agora lascou-se. Onde é que ele foi? O Pacharo Corvo. Onde? Ciano Inocente. Verde. Quem? Administração. Laranja não é. Pacharo Corvo. Pacharo Corvo. Pacharo Corvo. Matasma só conversa com quem tá no além. É verde, confia, confia, confia. Câmeras. É verdade, tem câmeras também aqui. O cara fica na segurança olhando as câmeras e vê todo mundo. Todo mundo que mata. Pacharo Corvo. Dava Deus, adverte. Expulsaram o cara. Lascou-se. Pacharo Corvo. Tá. Vamos... Fazer aqui as tarefas. Tenta fazer. Não, esse corpo tá suspeito. Suspeito. Pacharo Corvo. Pacharo Corvo. Amarelo morto no oxigênio. Esqueci um i ali, ó. De oxigênio. Não vi. Não vi. Só vi o morto. Se eu não hacker o cara tem scan. Se eu não hacker o cara tem scan. Ah, ninguém se decide eu vou dar skip. Vai skip porque ninguém se decide. É, todo mundo skipou aqui porque... Ninguém se decidiu. Tem dois assassinos entre nós. Vamos lá pra elétrica que tem umas coisas pra fazer na elétrica. Falei, meu raço. Oxigênio de novo. Vai gente, vai gente. Vai gente. Oxigênio. Ah, tem uma tarefa pra fazer aqui. Tem uma hora pra fazer. Beleza. Pai esse inocente tá muito suspeito. Chegou muito perto de mim. Ele quer me... Me estuprar. Vamos lá pro reator. Tem uma coisa pra fazer no reator também. Aí eu termino as minhas tarefas. Não tenho mais nada pra fazer. A não ser... Rodar. Isso aqui é difícil. Porque tem que ter memória. Eu não tenho memória. Opa. O branco morreu. Vamos lá, ó. Verde escuro tava me seguindo. Verde escuro tava me seguindo. Tava me seguindo. Perto da navegação. Eu tava no reator. Cara, eu vou votar... Eu vou votar... No verde escuro. Vou votar no verde escuro. Porque eu acho que é ele. Também tem um rosa. A Barbie. A Barbie também tava estranha. Pegou ali no corredor. Fiquei estranho. O rosa também tá... Tá estranho. Nossa, votaram em mim, cara. Em mim. Esses caras são loucos. Eu fiz todas as minhas tarefas. Estou... Supimposo. Eu vou lá pra... Pra segurança. E se eu pegar alguém no corredor... É babau. Eu gosto dos corredor. É legal aqui só. Ó. O vermelho indo pra lá. Na mesma direção do verde. O azul. O laranja. Opa. Alguém entrou aqui. Esse rosa tá muito suspeito. Cara, eu não vou ficar perto desse cara, não. Cara, esse rosa tá muito suspeito, bicho. Tá muito suspeito. Ó. Rosa tá suspeito. Rosa tá suspeito. E verde escuro... Não. Escuro também. O que... O cara vai no rosa. Cara... Eu... Eu tenho quase certeza que é esses dois. Esses caras tão muito estranhos. Muito, muito estranhos. O cara vai no rosa, eu também vou Porque essa parada de empate, né, e tal Vamos ter certeza Skip, skip é o cacete Skip é o cacete Eu acho, tenho quase certeza Que é rosa e verde escuro Sem provas, não acuso Dois Tem dois ainda, já morreu um bocado A outra de gente já morreu Morreu a metade Tá louco, bicho Eu não sou Eu não sou Vamos ver como é que ficou a rotação Ih, a barra bateu um pé na bunda Tomou Era um impostor Sabia, cara Sabia Agora é a vez do O verde escuro Verde escuro Verde escuro Eu tenho certeza Meu amigo Esses caras tem que Eu tava na cafeteria Junto com o Ciano Cara Eles tão votando em mim Esse safado Ah, velho Toma banho Não sou eu mesmo É o verde escuro Quer ver? Não falei que era o verde escuro? Eu disse que era o verde escuro O cara O cara O cara é pilantra, bicho Pilantra Ai, ai, ai Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da primeira gameplay de A Mangás E, cara, esse jogo tá muito maneiro Muito, muito, muito maneiro Eu gostaria muito de ver os meus inscritos jogando também Porque dá pra criar uma sala Uma sala particular E dá pra brincar só Os inscritos fazendo live E você tá assistindo esse vídeo Eu fiz uma live no domingo E Foi bem legal Tinha bastante gente Até E E E é isso Eu tô planejando fazer Live desse jogo No próximo final de semana Esse vídeo vai sair ainda Essa semana E E E é isso Valeu, falou Se gostou, deixa um gostei Compartilha com seus amigos Deixa um comentário Se quiser Lógico, né Então Valeu, falou Tchau Tchau Tchau